Olha, Bronco, eu vou contar pra você. Carro pegando fogo aqui na Maria Tavares, na Vila Alpina. Vamos dar uma olhada. Alguém jogou extintor. Olha lá. É um bonitinho, é isso? Pensa aí. É, fica aí perto. É, chama. Carro novo. O fogo. Tá se consumindo todinha. O fogo é uma vez, é a polícia, um pouco. Pegou estuda, mano. Fogiram, compadre pela Maria Delade? Se pegar a parte que eu tenho, né? Preto, a vizinha visualizou aí, mas o senhor não tomava quantos dovidos? Sim. Cortaram o QTH 13, perigo. Percebe? Eu levanto as prioridades aí, pra o que isso aí. Eu deixo o vestido. Agora, fez seu tempo. Meu Deus não sabe informar se eu faço um veículo nem conteúdo indivíduo, você quer? Olá, meu Deus. Não é tempo, não deu pra fazer nada. Carro sendo consumido pelo fogo aqui na Vila Alpina, na Rua Maria Talares. Dia 14. Quebra tudo, cai tudo. Vamos se aproximar muito com o risco de explosão. Meu Deus. O fogo consumiu tudo. Pegou fogozinho sem mais segundos? Me avisaram, não sei nem como é que começou, não. Não sei como começou esse fogo, não. Nunca vi. Negócio horroroso. Bombeiro até agora, nada. Foi acionado, mas não chegou, não. O fogo pegou rapidinho. Melhor a gente se afastar agora. Ei, 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 ei. Pode voltar pra casa. Pegou? O fogo pegou tudo. Pessoal não sabe de quem é o carro, né? Pessoal não sabe de quem é o carro, né? Pessoal não sabe de quem é o carro, né? Pessoal não sabe de quem é o carro. Pessoal não sabe de quem é o carro, nem como começou. Mas está se consumindo todo. Tentaram pagar com o extintor, mas não conseguiu. Sobrou nada. O que resta de um carro depois perdeu o fogo. Nada. Só o céu retorcido. O pessoal está atirando agora o carro do lado. Meu Deus, ali tem um poço de gás. Minha irmã, já que foi, foi o cara que saiu o fumaço do lado. Foi o quê? Acabou. Porque ali do lado é coisa de gás, Gilberto. Cinco minutos de gravação. Bombeiro até agora? Nada. Calma, né? Não é assim, Leila. E aí? Não passa pra lá, não, filho. Não passa pra lá, não. Vamos se afastar agora. Porque o fogo agora pegou. Está pegando a parte do fogo onde está o trem de gasolina. Diz que é grande. Está embaixo. Vamos se afastar. Pessoal. Tudinho aqui na Vila Alpina parou, olha lá. Lá do Vila Alpina, todo mundo parando. E assistindo lá do lado, as explosões que ocorrem lá embaixo no carro. Tantos anos de Vila Alpina, nunca vi uma cena dessa aqui. O carro tomou a rua toda. O fogo tomou a rua toda. Tirou uma bola de fogo o carro. E a explosão está ocorrendo. Você não sabe como é que está o tanque de gasolina desse carro. Você não sabe como é que está o tanque de gasolina desse carro. O que está o tanque de gasolina? 7 minutos. E nada de bombeiro. Nada de bombeiro. Nada de bombeiro. Nada de bombeiro. As explosões continuam. Essa é a bronca aqui na Vila Alpina. Cada vez mais gente juntando aqui para ver o que aconteceu na rua Maria Talares. Na altura do número 350. Agora sirene os bombeiros. Os bombeiros vêm por baixo, vamos ver. Os bombeiros vêm por baixo. 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 Os bombeiros vêm por baixo.